Deixa o like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você liberar o novo estilo grátis da skin do Deadpool. Salve seu Deadpool com seu like. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as novidades, vazamentos e notícias a respeito da nova atualização do Fortnite. Foram vazadas várias novidades que vão estar chegando em breve no Fortnite. Novas skins. Novos emotes. Novas telas de carregamento. Novos locais do mapa. Coisas do evento ao vivo. E itens grátis. Então assista esse vídeo até o final para você ficar sabendo de todas as novidades e alterações do mapa que aconteceram nessa última atualização do Fortnite Battle Royale. Eu praticamente tenho todas as informações e vazamentos e muito mais. E bom rapaziada, como de costume, não se esqueça um dia de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal, então se você não receber notificação do YouTube, cara, escreve Gigi Alistar, entra aqui no canal e assista ao vídeo diário que sai por aqui. E me ajuda de chegar na meta dos 250 mil inscritos, rapaziada. Tô me dedicando aqui, manos, muito a vocês, postando vídeo todos os dias aqui no canal principal e no canal secundário que o link tá aí na descrição, cara. Então se vocês puderem retribuir isso tudo que eu faço por vocês, se inscrevendo aqui no canal, vou agradecer demais. E antes desse vídeo começar, eu preciso lembrar a todos que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se vocês quiserem ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que vocês precisam fazer é ir nos comentários, deixar o seu nick da Epic, qual plataforma você joga e qual item da loja de itens você quer ganhar de presente. Eu estou enviando vários presentes das lendas Deadpool absolutamente de graça para inscritos do canal. E eu estou enviando presentes absolutamente de graça para os apoiadores da loja de itens. Então se você ainda não está me apoiando na loja de itens, cara, vai agora na loja de itens do Fortnite e utilize a tag ggalistar__yt. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E eu estou sabendo que muita gente que está comentando aí nos comentários do seu nick e plataforma não está me apoiando. Ou se estava me apoiando, deu os 14 dias e não renovou o código. Então coloca lá de novo ggalistar__yt, a tag de apoiador que realmente de verdade está presente para os inscritos do canal. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera. Quero começar esse vídeo mostrando para vocês algumas imagens da nova agência que a gente vai estar recebendo no jogo. Não sabemos ainda se vai ser uma nova agência ou um lugar subterrâneo dentro da agência que a gente já tem no Fortnite. Porém rapaziada foram encontradas várias imagens que são essas aí que vocês estão vendo na tela. Eu vou colocar uma por uma e quando eu mostrar todas eu já volto. E como vocês podem ver nessa imagem galera, é muito parecido com o lobby ali do passe de batalha que a gente recebeu nessa nova temporada galera. Então pode ser que a gente possa estar vendo aí uma alteração em breve no lobby do passe de batalha aí. E ali no canto vocês podem ver ali através do vidro que sim mano, a máquina do apocalipse já está sendo criada aí pelo Midas. E foi encontrado dentro dos arquivos do jogo rapaziada, uma skin de um construtor galera. Então pode ser aí que esse construtor que foi vazado mano, pode ser aí alguma coisa relacionada com a história do jogo. Ele pode ser aí o cara que está construindo a nova máquina do tempo, que pode estar voltando no tempo ou destruindo a ilha do Fortnite. Até o exato momento essa máquina que vocês estão vendo aí na tela, que foi denominada pelos leakers como máquina do apocalipse. Ela se encontra dentro dos arquivos do jogo e ela vai ser adicionada em algum momento da história desse capítulo no Fortnite. E pode ser que essa skin desse construtor acabe construindo essa máquina do apocalipse. E é o seguinte galera, agora eu vou mostrar para vocês os novos itens que foram vazados nessa última atualização. Foram vazados vários itens e eu vou começar mostrando para vocês as skins que foram vazadas. Vamos começar com a skin feminina chamada Dominó. Ela que vai ser uma das skins aí do conjunto Marvel, que é muito bonita. Também temos a skin Cable. Também temos a skin Psylocke. A sua mochila Shurayuki. Outra mochila do conjunto Marvel chamada Dominó Pack. Uma mochila que é muito parecida com uma capa da skin do Cable, Cable Clock. Uma picareta chamada Psyblade. Uma picareta dupla chamada Probalite Dagger. E uma picareta chamada Intopaber Force. E além disso a gente tem a skin do construtor com um estilo de graça chamada Sinint. Uma skin chamada Wolf. E uma skin chamada Shiren. E além disso foram vazadas várias danças que vão vir aí para o Fortnite. Uma delas se chama Sturet. Outra dança chamada Member Only. Uma dança do conjunto ícones chamada Shuffle Dynamics. Que é a dança dinâmica em traduzindo para o inglês e para o português. E mais uma dança do conjunto ícones chamada Crazy Boy. E essas são as principais skins que foram vazadas nessa atualização. E além disso eu queria destacar essa skin que vocês estão vendo aí na tela. Chamada Hitman. Que é essa skin aí. Tela que ela foi vazada que viria na Páscoa. E até agora ela não chegou. Então pode ser que em qualquer momento ela chegue na loja de itens. E além disso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Essa mochila muito bonita que ainda não tem o nome vazado. E essa outra picareta muito da hora velho. Que também não teve o nome vazado. E provavelmente essa mochila e picareta vão fazer parte de alguma skin. E quando essa skin for vazada eu vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando ela. E além disso ontem pela madruga a Epic Games liberou a skin da PSN. Agora se você tem PSN Plus e entrar na PSN. Vocês vão poder baixar esse novo pacote dessa skin que eu estou jogando aí na gameplay de fundo. Que é muito da hora. Eu recomendo que vocês baixem porque eu estou me divertindo bastante. Ainda mais porque é um pacote de graça. Então vocês podem estar criando uma conta na PSN. Resgatando os 14 dias de graça da PSN. E resgatando aí também a skin de graça. E caso você não tenha grana pra estar comprando aí PSN Plus pra estar resgatando esse skin de graça. Lá no meu Instagram em breve eu vou estar fazendo doações de gift cards da PSN e da Xbox Live de graça. Para os seguidores lá do Instagram. Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram. O link está aí na descrição. É GGALISTAR. E além disso rapaziada foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Um novo estilo absolutamente de graça da skin do Deadpool. Exatamente galera. Esse estilo que vocês estão vendo aí na tela. Vai estar chegando em breve no Fortnite. Provavelmente ele vai ser a recompensa após a gente completar o desafio da semana 10 da skin do Deadpool. Manos. Muito da hora mesmo. Deixem nos comentários o que vocês acharam a respeito desse estilo. Ele parece aí o Deadpool Força X. Muito da hora curtir pra caramba mano. E lembra bastante aí o estilo espectro, sombra. Tomara que a Epic Games adicione esses estilos. Mais estilos aí pra skin do Deadpool. Quanto mais, melhor. E rapaziada esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Também de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. E se inscrever no meu canal secundário. Me seguir no Instagram. E o link tá tudo aí na descrição do Twitter e etc. E até mais. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri